A Associação Comercial do Estado Sertip vai promover um jantar com negócios especial esta semana com Joyce Hasselman. Aprenda. Hasselman. Quando digo aprenda, não é que você não saiba fazer, não saiba pronunciar, não, porque é diferente, né? Hasselman. Deputada federal mais votada no estado de São Paulo, mas não apenas por isso, mas pelo instante que vive o Brasil. Meu caro Marcos, que é da Assess, como é que está desenvolvido, como é que está sendo preparada esta programação? Boa noite. Boa noite. Está sendo preparada com muita expectativa, porque ela é a líder hoje do Congresso Nacional, ela é a pessoa encarregada pelo país de explicar os planos do presidente Bolsonaro para as bases aliadas, para os parlamentares e para a sociedade. Então, em homenagem à mulher, nós tivemos um encontro com o Brasil 200, ela é a coordenadora nacional do Brasil 200, e desse convite que fizemos, que ela vai viajar para o país, que Sergipe fosse o primeiro local. Então, ela optou Sergipe, está ali no dia 15, e vai nos brindar com a palestra dos planos de reconstrução do Brasil. Como é que as pessoas podem ter acesso, então, a essa palestra? Veja, o primeiro lote já foi esgotado, da palestra. Eu quero dizer que eu comprei, não? Comprei. Muito bem. O primeiro lote já está esgotado, o segundo lote está à disposição na Associação Comercial ou no Emporio Jardins. Ele é destinado a associados e a não associados. Certo. E o valor, então, dessa área? O valor é simbólico. O valor é o valor de R$ 80,00 para não associado e R$ 40,00 para associados da SES. Tudo será realizado no Rádio, lá na Orla da Atalaia? No Rádio, a partir das 19 horas, na sexta-feira, onde na oportunidade também nós procuraríamos dinamizar a agenda dela em Sergipe. À tarde, nós pretendemos fazer um encontro dela com a bancada federal do nosso estado, para discutir os problemas de Sergipe. Algumas lideranças empresariais estão sendo convidadas para apresentarmos os pleitos de Sergipe. E, portanto, nós estamos fazendo o possível para a agenda dela ser a mais positiva para o estado de Sergipe. Mas, Marcos, o governador do estado está, como que, clamando o tempo inteiro. E vai no dia 21 lá para a Assembleia Legislativa, seria uma reunião no Palácio do Governo, e a meu pedido, ele vai lá para o plenário da Assembleia. Dizer e vai dizer, segundo ele, escancará as contas do governo e fazer apelação para que se salve o estado de Sergipe. Em linhas gerais, qual é a sugestão que apresenta a SESI? Veja, nós temos alguns sentimentos que algumas coisas precisam ser feitas. Isso está sendo discutido muito no tema, como não deixar de ser feita a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, onde o Brasil é de Sergipe, ela é extremamente necessária e há pontos a corrigir. Nós temos aí a duplicação da BR que não anda, não termina. Nós temos agora a situação da perfeita das BR. Eu recebi Maceio agora recentemente, é que quando a gente vai e quando a gente volta, a gente, como sergipano, se sente envergonhado, lamentavelmente. Porque quando você passa da ponte de apropriar, o tratamento é outro. A duplicação é outra. A obra é outra. E que foi iniciada no mesmo período. Mas continua. Isso é muito ruim para o nosso estado, isso é ruim para a economia. É como você bem disse há pouco. A eleição acabou. O Brasil deu 10,7 milhões de votos a Bolsonaro, em diferença na eleição. O Bernardo Belivaldo tem 300 mil votos à frente. Agora é hora de governar. E agora é hora de ouvir a todos, sentar com todos e fazer o que é melhor para o país e o que é melhor para o nosso estado. Não temos muita alternativa. Está faltando o quê? Eu acho que está faltando ainda aprofundar os entendimentos. Está faltando compreender a necessidade de julgar o tamanho do estado. Está faltando o entendimento que não é aumentando a alíquota de imposto, que você vai resolver os problemas. É preciso rediscutir o papel do estado. Não é só em Sergipe. Não é só no município. É em todo o Brasil. O problema se alastra de ponta a ponta. A conta ficou maior do que a capacidade do cidadão para gastar. Falando há pouco de alíquota previdenciária. Nós estamos falando do teto. Se você observar, o teto virou o mínimo para todo mundo. Então, todo mundo hoje ganha o teto. A conta não fecha mais. Você não tem mais. Nós temos 280 mil empresas que fechou no estado de Sergipe. Não no Brasil. Isso é um número alarmante. Quase 14 milhões de desempregados. Deu uma boa recuada agora. Mas isso não atende a grande necessidade. As necessidades são muito imensas. Veja, essa história é essa coisa de aumentar impostos. Como é coisa de imbecil. O governo conseguiu aumentar o ICMS sobre a venda de veículos. O governo de Sergipe. Eu votei contra. Aí você vai ali na Bahia, pertinho. Pertinho. Na porta do Sergipe. Você tem ICMS menor. Ou seja, com o valor do veículo menor. Porque o ICMS é menor do que o valor do carro comprado aqui em Sergipe. É assim que se quer aumentar a receita do estado? É assim que se quer aumentar a recaração do estado? Isso não conta comigo. Nem vai contar de forma nenhuma. Ou eu estou errado. Nós vemos tempo mostrando a equipe técnica que aumento de imposto. A própria curva de LARF diz que ele chega a um ponto que ele não consegue mais ser pago. Exato. É o que está acontecendo hoje. Então, eu acho que essas medidas precisam ser revistas. Essas medidas precisam ser rediscutidas. Não adianta você aumentar o imposto e deixar de vender. Nós temos um problema estrutural muito grande e precisa ser todo revisto. Seja para você abrir uma empresa, seja para você regular uma empresa, seja para você licenciar uma empresa. É tudo muito difícil. E a receita é simples. Quem gera emprego? Empresa. Exato. Empresa que gera emprego gera renda. Renda gera impostos. E aí o círculo virtuoso da economia gira. Isso que está aí nesse modelo, no país como um todo, eu acredito que está dando o resultado que nos deu. E nós estamos sempre prontos dando nossa contribuição. Meu caro Marcos, muito obrigado. Obrigado. Bom evento. Um abraço. E aguardo lá. Não tenha dúvida que estaremos lá.